Salve, meus amigos! Tudo bem com vocês? Eu sou o Luciano Gomes, esse é o canal Pronto Falei, chegando com mais um vídeo pra vocês. Agora que vocês sabem que a Itapemirim e Caixara voltaram, diversas linhas já estão operando em todo o Brasil, novas linhas estão programadas para a partir de hoje e também no dia 31 deste mês, outras linhas estão programadas para retornarem em abril. Mas a informação que eu tenho pra vocês é que a Itapemirim e Caixara expõem ônibus na rodoviária de Belo Horizonte, é, é, marcando terreno pra dizer, eu voltei, e voltei para ficar, porque aqui é o meu lugar. Logo após a vinheta, eu volto, trazendo a matéria completa pra vocês, direto do portal ônibus e transportes. Solta a vinheta! Meu amigo, minha amiga, a Itapemirim e Caixara expõem ônibus na rodoviária de Belo Horizonte. empresas têm exposto o veículo da linha G8 da sua frota. Nessa retomada gradativa das operações da Itapemirim e Caixara, que estão sendo administradas pela Suzantur, as empresas estão embuídas em mostrar que voltaram para serem novamente a principal empresa rodoviária do país, oferecendo conforto, qualidade e segurança aos seus clientes. A empresa já retomou as operações de cinco linhas, sendo quatro da Caixara e uma da Itapemirim, e tem previsão para, nos próximos dias, da retomada de mais linhas, inclusive para a região nordeste do Brasil. Recentemente, a empresa voltou a operar em Minas, com a linha Belo Horizonte Guarapari via Vitória, e já alcançando bastante sucesso com os passageiros que estão viajando em seus ônibus no trecho. A empresa tem exposto os ônibus que fazem parte da frota na rodoviária de Belo Horizonte, para mostrar aos antigos clientes que está de volta, com ônibus novos e procurando oferecer um serviço diferenciado para atingir a satisfação máxima dos clientes. Durante a semana, dois ônibus da linha G8 da Marco Polo foram expostos, um Paradiso 1800 Double Deck e um Paradiso 1200. Bom, de Guarapari para Belo Horizonte, sai 20h15min. De Belo Horizonte para Guarapari, o embarque é às 22h45min. Os horários podem sofrer alterações sem aviso prévio. De acordo com o site da Itapemirim, a empresa informa que a tempo previsto de duração entre as duas cidades é de 10h10min e o serviço oferecido pela empresa é o convencional. No site da companhia, o cliente da Caissara pode pagar as passagens, tanto com cartão de débito como cartão de crédito. Para consultar valores das passagens e outras informações, basta consultar o site novaitapemirim.com.br. Além do site, o cliente da Itapemirim Caissara também pode adquirir suas passagens em sites como ClickBus, Quero Passagem, Rodoviária Online, 123milhas, entre outros e nos guichês da empresa nas rodoviárias. Pois bem, 5 linhas já retornaram. Para hoje, dia 24, está previsto aí o retorno de mais linhas. Até o dia 31 deste mês, outras linhas também deverão voltar. Inclusive, linhas para a região Nordeste. Para o mês de abril, está previsto linhas para o Nordeste, para o Centro-Oeste e linhas para o Norte do Brasil. É o que eu disse aqui no canal, linhas tem. O que precisa neste momento é frota. Precisa de estrutura. Precisa de veículos de preferência novos. Por quê? Porque a concorrência está muito acirrada. Vocês viram aí que a Guanabara, por exemplo, de cara, já adquiriu mais de 220 novos DDs 1800 G8 da Marco Polo. Ou seja, a concorrência está aumentando cada vez mais. A Suzantu, pelo visto, está vindo para ficar. Não vai ser somente dois anos esse processo de arrendamento. A tendência é que esse processo demore muito mais do que o previsto. E por isso, a companhia do ABC Paulista deve investir pesado na aquisição de novos veículos. Há informações que novos veículos, algo em torno de 70, devem chegar na companhia nos próximos dias. Inclusive, veículos 1800 DD G8. Ou seja, é uma boa notícia. Mas, até o exato momento, ainda não houve uma divulgação oficial por parte da companhia. Novidades a gente vai trazendo aqui, gradativamente também, para vocês no canal. Pronto? Falei! Por hoje é só, meu. Muito obrigado a todos. Muita paz, muita luz. A gente se vê por aqui. Tchau, pessoal! Opa! Deu uma paradinha aqui porque eu quero falar com você. Sim, com você que não consegue financiar a sua moto, não consegue financiar o seu carro, muito menos a sua casa, o seu apartamento, não consegue empréstimo, não consegue, por exemplo, nem mesmo um consignado. Você que não consegue um simples cartão de crédito, nem mesmo aqueles cartões sem bandeira, na CEA, na Riachuelo, na Renner, nada. A sua vida financeira é uma porcaria. Você não consegue absolutamente nada. E, para piorar, você sabe que seu nome está limpo. Não tem restrição no SPC, não tem no Serasa, não tem no Boa Vista. Sabe o que está acontecendo? Seu nome está na lista negra do Banco Central do Brasil. Antigamente, isso era um bicho de sete cabeças para resolver. Hoje não. Hoje não é mais um bicho de sete cabeças. Se você está nesta situação e quer ver seu nome longe da lista negra do Banco Central do Brasil, você precisa entrar em contato urgente nesse WhatsApp que está aparecendo na tela. Atenção, só entra em contato quem tiver interesse. O produto não é gratuito, não é de graça, o produto é pago. Nós estamos aqui divulgando o produto para você que tem interesse. Você que precisa urgente do seu nome limpinho para você voltar a ter crédito na praça. Você que não quer mais ver o seu nome lá na lista negra do Banco Central do Brasil. Já pensou? Nome limpo e não consegue nada? Então, entre em contato nesse WhatsApp aqui, fale diretamente com o Diego. Ele vai mandar para você um link e você vai clicar nesse link. Lá vai ter todas as informações do produto. Se você tiver interesse, se você tiver fé em Jesus Cristo, olha, vai dar tudo certo. Você vai ter o seu nome fora da lista negra do Banco Central do Brasil. Não precisa mais contratar advogado caro, contratar assessoria cara. Agora é você mesmo que vai tirar o seu nome da lista negra do Banco Central do Brasil. Boa sorte para você!